Avenida Antônio Nunes, Avenida S15. Olha a proeza aqui. A Prefeitura Municipal tinha que ter uma placa de sinalização, sinalizando para quem vem de lá, para cá. Olha o que aconteceu com esse carro Celta. O cara subiu em cima desse meio fio. E esse acidente aqui acontece com frequência nessa localidade. Isso é em Gurupi. Olha aí. Aqui é na Avenida S15. Ali, quem vai para o setor Campo Belo e aqui para quem está vindo para o centro da cidade. E essa sinalização é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Até agora, nada. Olha ali. Ali tinha que ter uma placa de sinalização, que a Prefeitura tinha que colocar. E ela não coloca. Olha a situação que ficou esse carro aqui nessa Avenida, na S15. Brincadeira, viu? Cadê aí a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Trânsito? Olha só como que esse veículo parou aqui na Avenida S15, viu? Hoje, dia 31 de dezembro, véspera aí de virada de ano, em plena às 7h15 da manhã. Aí eu pergunto, prefeito municipal, como que vai ficar essa questão dessa sinalização desse ponto, já que é com bastante frequência que acontece acidente nessa localidade. Olha só como que ficou esse veículo celta. Não vai nem para frente nem para trás. Ficou travado.